Glória, glória a Deus Música Abençoa a Bíblia, mas quer sentir o Senhor E sentir a palcaira na hora do Senhor Você está indo muito confortada pelo teu Espírito Vamos primeiro fazer a nossa parte Maria, sua irmã, humilhasse! Oh, Senhor, jovem-te descansar, e a vida minha regalor. Imius, Jômeus! Imius, Imius! Imius, Imius, Imius! Amém. 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 Amém.